Buscando melhorar o controle social, o acesso à informação processual e a transparência institucional, a Superintendência de Secretaria do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás disponibiliza a ferramenta de pesquisa TCM Júris. O sistema desenvolvido pelo TCMGO gerencia, organiza e pesquisa de forma integrada as decisões proferidas por este tribunal. O sistema abrange todos os acordos do tribunal desde 2013 e as consultas respondidas a partir de 2011, ultrapassando em fevereiro de 2020 a marca de 70 mil julgados. Com a melhor visualização e o filtro de pesquisa que facilita a busca do usuário, a pesquisa se torna mais acessível. Então, vamos pesquisar? No site do tribunal, www.tcmgo.tc.br, encontra-se a opção Jurisprudência. Ao clicar em sua aba, abre-se o Portal da Jurisprudência, com a visualização de seis produtos jurisprudenciais à esquerda. Para realizar a pesquisa, é necessário clicar na opção TCM Júris. O TCM Júris possui três abas principais, contendo a apresentação do produto, a ferramenta de pesquisa e as informações de como pesquisar. Para uma pesquisa eficaz, o usuário deve digitar as palavras no campo de busca para se encontrar todos os julgados que contenham a expressão ou palavra digitada. Essa é a pesquisa livre. Após a inclusão dos termos que podem ser agrupados, o sistema apresentará todos os acórdons produzidos pelo tribunal no período solicitado, trazendo informações relevantes. Para que a busca se torne mais precisa, o sistema permite a combinação entre os termos ou expressões digitados, com outras informações relevantes. Assim, ao clicarmos em Pesquisa por Campos Específicos, localizado ao lado direito, abrem os dados específicos para pesquisa, por número do processo, por assunto, por relator ou colegiado atuante no processo, pelo município de correspondência ou pelo interessado. O sistema TCM Júris permite também a combinação de termos de busca através dos operadores de pesquisa, denominados conectores, com resultado mais preciso e com menor tempo de consulta. Vejamos, por exemplo, o conector AND, que quando utilizado entre dois ou mais termos, selecionará as decisões que possuam, necessariamente, as palavras relacionadas. Agora, ao utilizar o conectivo OR entre as palavras ou termos selecionados, a pesquisa será ampliada, sendo apresentado todos os documentos que contenham qualquer das palavras citadas. Também é possível recuperar documentos que contenham o primeiro termo, mas não contenham o segundo, com a inclusão do conectivo NOT entre eles. Por fim, o TCM Júris permite a pesquisa por expressões exatas que deverão ser escritas entre aspas duplas. É importante apontar que o resultado encontrado segue a sequência da maior incidência das palavras no texto e que, para organizar por data, basta clicar no tópico. Então, o TCM Júris quer relacionar com os jurisdicionados e a sociedade, com facilidade de acesso, inovação tecnológica e garantias do controle social bem próximo a você.